E aí, tá tudo bem com você? Bom dia! Eu sou Wellington Calazans, este é o programa Duplo Expresso, que começa a partir de agora. Estou falando ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. Daqui a pouquinho tem o Romulus Maia, que está na Suíça e que apresenta o programa comigo. O programa de hoje é que tem a Patrícia Vauquier, a nossa comentarista de assuntos ligados à construção civil, energia, engenharia, arquitetura, enfim, né? A Patrícia chega daqui a pouquinho, ela que está na França. E também vamos ter as presenças do jurista Samuel Gomes e da senadora Lidice da Mata. Maravilha, hein? Bom dia para Camila Govedice, que desde cedão já está aqui conversando com a equipe, ajustando as coisas com a gente. Bom dia para todo mundo que está chegando, Gisele Rabelo Machado. Bom dia para Dri Bezerra, grande Dri Bezerra. Horário de verão para você não tem nada a ver, né? Você acorda madrugada mesmo e acompanha o programa. Bárbara Arena, Janaína Miranda, José Carlos Guimarães. Bom dia para Adonise Meirelles, todo mundo que está chegando. Um ótimo dia. Eu peço a você que compartilhe o programa. Eu peço a você que mantenha aí essa corrente positiva, né? Que a gente faz, convidando mais e mais pessoas para aumentar a nossa audiência e para que a nossa fala possa chegar para mais pessoas. Hoje eu e Rômulo vamos tentar aqui uma coisa um pouco diferente do que habitualmente fazemos. O que é isso? Nós vamos tentar conversar um pouco com você. Bom dia para a Niobe Cunha, nossa comentarista, estará aqui amanhã comentando política. Bom dia para Thaís Santos. Então eu e Rômulo vamos tentar conversar um pouco sobre o que vocês escrevem aí para a gente escolher uns assuntos legais. A Dúcia Helena chegou. O Hamilton Celestino também já chegou. Dri Bezerra de novo. Dri Bezerra, mas nunca é demais falar da Dri. É a mulher do milhão. Pois é. Tem muita gente boa também em outros países, brasileiros e estrangeiros também que falam português ou que falam espanhol, que acompanham o programa em outros países. Eu desejo um ótimo dia. Rômulo não chegou ainda. Não sei o que houve com o Rômulo. Deve ter perdido aí a hora. Mas a gente vai a gente vai falar com o Rômulo daqui a pouco com certeza, tá? Então, alguém viu Rômulo aí? Quem encontrar Rômulo, por favor, diga ele que... Passa ele o endereço do programa. O programa de hoje, como eu falei, vai ter a Patrícia Vauquer. Tem muita coisa acontecendo no Brasil que eu não gostaria de comentar. Uma delas é essa coisa que ficam me pedindo para comentar sobre o milhão de Rômulo aí a Dri Bezerra tá mandando. Valeu, Dri. Venceslau Araújo, bom dia. A ministra do trabalho assume, não assume? Eu tô naquela do senador Requião que falou ontem. Esse governo aí não era pra existir. Então, eu não vou ficar aqui discutindo ministério de um governo fantasma, de um governo golpista. Vocês acham mesmo que Temer governa alguma coisa? Temer não é presidente de nada. Temer é um emprestador de caneta, tá? Temer é um boneco de ventríloco. Eu vou discutir ministro ou ministra de um governo que eu não reconheço? Aí já é muita emoção pra mim, sabe? Então, ah, Rômulo chegou. Não precisa fixar não, hein, Rômulo. Para com essa mania. Se fixar nem dá pra prender. Eu vou ter que procurar agora sim. Fala, Eric. Bom dia, Eric. Bom dia, Rômulo. Eu fixei pra você ver, mas pra tirar depois, claro. Porque eu já tinha chegado um tempinho. Não, beleza. Porque quando fixa o comentário, Rômulo, não dá pra acionar. Então, é por isso. Tá bom? Não foi pito, não. É porque eu sou assim, meio... Faço teatro de bravo. Você me conhece. Você estava falando, estava ouvindo, estava falando da questão da Cristiane Brasil, né? Isso. Pois é, Wellington. Olha que coisa. Deixa eu ajeitar aqui que eu tô torto. Peraí. Ontem foi confirmado no segundo grau, lá no Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, o afastamento lá pelo juiz eco de Niterói. E você sabe, Wellington, que eu tenho surpresas, assim, lamentáveis com meus ex-professores. O desembargador que manteve a decisão foi o meu professor a faculdade inteira, do início ao fim, porque Direito Civil, a gente estuda do primeiro ao último período, foi o meu professor de Direito Civil, o desembargador Guilherme Couto. E essa decisão é tão ridícula lá do juiz eco de Niterói. Ele baseou no princípio da moralidade da administração pública. Então, ou seja, eles pegam a Constituição agora, princípios abertos, e fazem o que eles querem com eles, entendeu? É uma situação muito, 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 muito ruim. É mais como o senador Requião falou ontem, um avanço do judiciário numa área que não lhe compete. Mas mais grave do que isso, Wellington, na atual conjuntura, é ver veículos da resistência democrática, veículos da mídia alternativa e lideranças políticas, deputados, compartilhando isso, vibrando com esse tipo de coisa, quando a gente está há dias, há dias do julgamento do presidente Lula. É inacreditável que eles estão chancelando um poder que está tentando solapar a política, tutelar, dizer quem pode não ser eleito. A classe jurídica do Estado, ela está completamente engajada nesse projeto de retirar da soberania popular a possibilidade de eleger o presidente da República, eleger qualquer político. Eles querem, como no Irã, como faz o Conselho Revolucionário do Irã, fazer uma limpa, um pente fino na lista das pessoas que querem ser candidatais e dizer, não, esse aqui pode sair, esse aqui não pode, não. A gente não pode, nós da resistência democrática, não podemos, em hipótese nenhuma, legitimar esse tipo de coisa. Foi um juiz eco de Brasília, que impediu a nomeação do Lula, que depois foi confirmado pelo Gilmar, e agora um juiz eco de Niterói. A gente tem que se vermente, não interessa que a Cristiane Brasil, que é péssima, que pessimamente não pagou os direitos trabalhistas, fraudou, etc., mas isso não vem a esse caso. Nesse caso, é mais um sintoma do judiciário avançando além dos seus poderes. É um absurdo, Edson. Olha, Rômulo, eu aqui falei que eu não comento esse tipo de coisa porque eu não reconheço o governo Temer. Agora, que a justiça brasileira é pior do que o governo Temer, isso aí ninguém duvida mais. Uma justiça que tem no Supremo figuras bizarras como Gilmar Mendes, Fuchs, Alexandre de Moraes e a própria Carmen Lúcia. É vergonhosa essa mulher. Ela é uma secretária da Rede Globo. Então, não dá para respeitar um Supremo desse. Não dá para respeitar uma justiça que tem moro criminoso, que feriu a Constituição, praticou crime e lesa pátria e foi elogiado por isso. Então, uma justiça vergonhosa dessa, eu não comento. Agora, comentar governo Temer, na boa, eu só chamo de governo porque eu respeito a política, porque eu sei que a política é a coisa boa, a coisa gostosa é a política. Que é a política que define tudo que a gente faz e o que não faz e o que quer fazer e o que não irá fazer nunca ou que sempre poderá fazer. É a política. Política é isso, é a vida. Política é algo pulsante. Agora, a justiça, eu estou com o senador Requião, tem que ter vida curta aí, períodos, ciclos, para juízes, para promotores e etc. Porque esse negócio tem uma vergonha, virou uma dinastia. Como você citou aí o exemplo do TRF-4, foi do TRF-4, não foi isso que você falou? Isso, o Thompson Flores, a família dele está no judiciário desde o império, desde o império, ininterrupto. O avô foi ministro da ditadura do Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo Costa e Silva, que foi um dos presidentes mais terríveis, né? Da linha dura, foi quando houve um golpe no golpe, ele era da linha dura, nomeou essa pessoa lá, foi presidente do STF nos anos 70, da ditadura. O prefeito, o tio dele foi nomeado prefeito biônico de Porto Alegre. Então, uma família identificada com a extrema direita, são conhecidos no Rio Grande do Sul. Não é surpresa nenhuma as manifestações desse senhor e não é surpresa nenhuma que ele nomeie para a sua equipe pessoas de extrema direita, né? Tem se falado muito da chefe de gabinete dele, secretária, que faz manifestações contra o Lula, pedindo prisão, etc. Mas não é surpresa nenhuma. A gente sabe que a justiça não é imparcial, é uma família que está no DNA dele, o arbítrio à violação à lei e às garantias individuais, ao devido processo legal, ao império da lei que está no DNA dele. Não poderia ser diferente, Wellington. Deixa eu te falar, só complementando aquela questão do desembargador que confirmou esse absurdo, a decisão do juiz ECO impedindo a posse da Cristiane Brasil, ele, além de ser professor lá da UERJ, ele tem desembargador, ele também é dono, Wellington. Aliás, é de onde vem a maior renda dele, de cursinho preparatório para concurso público. Então, é evidente, ele não poderia decidir diferente que é capaz dele perder aluno, perder professor, porque toda essa galerinha, como você fala aí, que ficava no videogame, no condomínio, com 15 anos iam para a Disney, vão lá e pagam muito bem para o cursinho dele. Ele é um homem riquíssimo em virtude desse curso. Então, evidentemente que ele não poderia ir contra a tentativa de golpe dos concursados contra a democracia. Então, lamentável, lamentável, e a gente, repito, mais lamentável ainda é ver veículos da imprensa alternativa, em vez de destacar o avanço do judiciário contra a democracia, ficar ressaltando a questão trabalhista da Cristiane Brasil. Sim, tem que se noticiar isso, mas a notícia principal nessa história é mais um juiz ECO dando golpe na democracia, confirmado pelo segundo grau, por um desembargador, e agora a gente vai ver no STF. O STF certamente vai corrigir isso, não tenho dúvida. Olha, é o seguinte, eu tenho que falar a você que juiz a gente não elege. Juiz não chega lá através de voto. Juiz, normalmente, no Brasil, principalmente, a maioria esmagadora, saiu de uma família riquinha ou classe média alta, não conhece pobreza, porque nunca subiu o morro da favela, nunca foi no interior do país, não conhece. O máximo, ele foi para a fazenda dele e tem lá os seus 30 empregados trocando trabalho por pão e farinha, tá? Então, juiz não é eleito com o seu voto. Se você quer ter uma sociedade sadia, participe dela. Então, é com o político. Agora, se o político não presta, então quem não presta é o seu voto. Melhore o seu voto que o político presta. E eu vou voltar aqui. A Patrícia está falando aqui que não vai poder participar do programa. Patrícia Voqueira não vai poder participar do programa porque ela está com um problema lá no trabalho, uma emergência que surgiu, uma urgência que surgiu. Então, ela, que a nossa comentarista aqui, eu anunciei logo cedo e está anunciada também no banner do programa, ela não vai poder participar. Então, a Camila, se estiver assistindo, enquanto durante o programa, se puder até mudar o banner para depois a gente colocar. A Patrícia, uma pena, Patrícia, hoje eu ia falar sobre um assunto interessante que foi iniciado aqui por nós, mas que a gente conversa daqui a pouco sobre isso, Romulo. Deixa eu só concluir aqui sobre esse assunto que eu estou falando, que a democracia é muito simples, ela é o produto de um pacto social. Tudo que saia disso deixa de ser democracia, deixa de ser democrático. Não existe autoridade, existe representantes do povo, representantes da sociedade. Essa coisa de autoridade foi criada com a mentalidade de ditaduras. Claro que hoje o Brasil é uma ditadura, é por isso que querem pintar juízes e promotores e outras pessoas como autoridades, como excelências. Não existe esse negócio de excelência. Estão aí para atender a uma demanda social. E você que está me assistindo, não vibre, não vibre com a interferência, com a ingerência da justiça na política. Porque isso é o roubo do seu voto. O seu voto está sendo roubado. O que estão querendo armar é um cenário de uma justiça perfeita que chega a ser bizarro. Ah, estão combatendo. Tem político aí falando que, ah, eu nunca posso tirar o mérito da Lava Jato porque finalmente os poderosos estão na cadeia. Que poderosos estão na cadeia, ô cara pálida? Os poderosos estão roubando o Brasil, entregando o Brasil. Inclusive, a elite burra que está sendo hoje sacrificada na Lava Jato, que apoiou o golpe e etc., acreditou que iria melhorar o país com esse engodo chamado Temer. Aponte para o futuro. O futuro de quem? O futuro dos irmãos Marinho. Dos irmãos Marinho. Dos netos, bisnetos e etc. O futuro de quem? De Michelzinho. Não é verdade? Então, nós precisamos entender que política sem participação popular dá nisso aí. É pastor de igreja que rouba o seu dízimo e ainda vai para a política para roubar os seus direitos trabalhistas, previdenciários e ficar discutindo com você pautas de minoria. que são todas importantes, mas sem democracia e sem soberania não há minoria. Olha aí a rima. Está vendo que eu sou bom de samba? Rômulos. É, Wellington, isso é muito importante, essa questão do avanço do judiciário sobre a política e sobre a soberania popular. E aí a esse respeito, Wellington, a gente falava aqui dessa... Você falou que não queria haver pessoas comemorando esses avanços. Eu reforço isso, isso. E aí a gente teve mais um exemplo lamentável ontem de posicionamentos equivocados tanto de veículos da blogosfera como de lideranças políticas, deputados do PT. Essa delação que surgiu, ou que estão falando e estão veiculando contra o José Serra é baseada na mesma planilha fake fabricada que eles usam para acusar o presidente Lula. E aí me vem uma liderança política importante pegar essa notícia lá, reproduzir de um site da blogosfera no Twitter, falando, ah, delator diz que o José Serra recebeu 54. Ora, se o documento é válido para o José Serra, é válido para o Lula também. E não é válido. A gente sabe que não é. A gente vai colocar aqui a entrevista da pessoa, Jando da Breche, falando da fabricação. O Taca Lodurão já mostrou os verdadeiros contra os falsos. Eu me questiono seriamente, Wellington, nessas horas, se isso é burrice, ou se as pessoas estão pensando mais nos seus interesses pessoais, querendo aparecer, querendo retweets à eleição para renovar mandato esse ano, lá em outubro, ou se elas estão pensando realmente no interesse do Brasil, que se confunde com o interesse do presidente Lula. Não se pode dar legitimidade ao Lava Jato. Como que há dias, há dias, meu Deus do céu, do julgamento do presidente Lula no TRF4, eu vejo uma liderança do PT compartilhando no Twitter delação de Obedebrecht. Eu não acredito nisso. E veículos da blogosfera irem fazendo, porque essa liderança compartilhou. Não é possível. Não é possível mais isso. A gente já cansou de explicar que não pode dar legitimidade. Primeiro que isso é diversionismo, Wellington. Eles querem que a gente fique falando de José Serra para não falar de TRF4. Já começa o erro aí. Segundo, que ele está dando legitimidade. Legitimidade é um documento falso, que é usado contra o PT. Meu Deus do céu, não é possível. Não é possível que até agora eu não tenha entendido. E se entenderam, estão pensando mais nos seus interesses em si do que nos interesses do Brasil. E aí eu fico revoltado. Desculpa, eu fico revoltado, Wellington. Mas é o seguinte, eu não gosto muito de falar sobre o trabalho dos outros. Você me conhece muito bem e tal. Mas eu tenho um conceito aqui que, inclusive, teve alguém aqui que escreveu. Subiu rapidamente o nome, mas não dá para ver de novo. Mas eu já publiquei, inclusive, isso na minha página de debate. Existe o PIG, que é o partido da imprensa golpista. E, lamentavelmente, existe a Globosfera. Que é uma turma aí que saiu do PIG, não é? E que fica falando sobre o PIG como se fosse um blogueiro ativista. Entendeu? E isso não é a mesma coisa. Eu não estou aqui para dar repercussão ao que o PIG fala. Eu estou aqui para tentar, com todas as limitações da distância, do medo das fontes e das implicações que isso pode dar a determinadas pessoas. Nós, eu e você, estamos tentando trazer o que o PIG esconde. O verdadeiro fake news, como eu falei ontem. Fake news não é o que é publicado, não. É o que é escondido. Porque é um fake news ghost, fantasma. Não é? Porque você nem imagina o que está acontecendo. E aí eles omitem para que você não saiba mesmo. Aí fica... Eu até brinquei com você, Romulus, durante as férias. Férias não, porque a gente não teve férias. Mas durante a pausa do programa. Que na música popular brasileira, teve uma fase que era Caetano cantava que estava dijavaneando. Javan cantava que estava caetaneando. E Fernando Henrique e Sarney destruindo o Brasil. E aí estava todo mundo caetaneando e dijavaneando. É isso que está acontecendo aí. A Globosfera fica comentando o que Miriam Leitão falou. O que Merval Pereira falou. Eu quero lá saber quem é Merval Pereira na fila do pão. Quem é Miriam Leitão na fila do pão? Não é? Eu quero saber. É do pré-sal, minha gente. Eu quero saber. É sobre a lei cancelier. Certo? Que eu já soube ontem. Que a lei cancelier foi fraudada. Roubaram Requião. Eu vou até... Uma pena que fiquei sabendo isso depois da entrevista. A gente conseguiu lá. E quando eu falo a gente, é porque eu sou nacionalista mesmo. Eu defendo a democracia. A gente lutando aqui pela lei cancelier. Até chegou a celebrar a conquista da aprovação no Senado. Aí teve lá um fulano que pegou a lei aprovada, escondeu e botou a de outro senador. Tem que dar nome aos bois, Wellington. Foi a articulação da senadora golpista, que era líder da bancada do golpe, lá na comissão do impeachment, Simone Tebet. Até em segunda-feira, falando com a senadora Glaze, elogiou o desempenho dela pelo lado do golpe. Realmente ela é competente. E mais uma vez deu outro golpe regimental. Ela articulou para substituir o projeto de lei cancelier. Lei cancelier até que levava o nome. Pelo projeto do senador Randolph Rodrigues, que é o representante dos Meganhas. representante do MPF golpista, MPF que tem lado na política, no Senado. E o projeto dele, paralelo, não se chama lei cancelier. E aí o mais grave de tudo, Wellington, eles retiraram todos os anexos que comprovavam a corrupção. Porque houve um trabalho, muita gente, muitas organizações se engajaram e trouxeram exemplos da corrupção, grana, dos Ministérios Públicos Brasil afora. Eles retiraram esses anexos que deveriam seguir para a Câmara, porque é embasando, é a justificativa para eu falar, olha, tem que aprovar essa lei, porque eles são corruptos também. Então tem que ter uma lei para que eles tenham limites e sejam investigados também, tenha controle. E aí o pior ainda, Wellington, aí esse é pior. No texto do Randolfo Rodrigues, a capacidade de mover a ação não é mais da pessoa que foi perseguida pelo Ministério Público. É do próprio MPF, é do próprio Ministério Público. Então assim, um procurador comete um crime e quem vai, só, é monopólio, só quem pode mover a ação é o Ministério Público. Vai ficar igual ao que está hoje, que o Conselho Nacional do Ministério Público não faz nada. Então essa lei, o que está na Câmara hoje, não vale nada, não adianta nada, não muda nada. A gente tem que agora articular no Senado, o que tem que descer para a Câmara é o projeto Lei Cancelier do senador Roberto Requião. Não esse golpe regimental maroto da senadora Simone Tebet, junto com o senador Randolfo Rodrigues, que desde o início vem se opondo lá no Senado à Lei Cancelier, porque ele é sequestrado pelo MPF, então ele não faz essa convicção, não. Ele tem esqueleto no armário e aí o MPF fica quieto enquanto ele não faz nada. Ele está em lista de caixa dois, de doação, então tem esqueleto no armário. E, de repente, esse moralismo do Randolfo Rodrigues é cenográfico, como tudo nele, aliás. É cenográfico. E ele está refém e fica, por isso, exercendo a função de lobista, de procurador no Senado. E aí fez uma atitude marota, escreveu esse substitutivo, combinou ali com a Simone Tebet de substituir clandestinamente o texto do Requião pelo texto do Randolfo e é isso que está na Câmara. Então, não, a gente tem que voltar, tem que ter uma emenda na Câmara para substituir esse texto e voltar o texto da Lei Cancelier. Houve, Wellington, houve sessão solene no Senado para o reitor Cancelier, com a presença da família, personalidades, juristas. E eles, depois, olha que vergonha, depois da sessão solene do Senado, que emocionou tanta gente, eles pegam o projeto da Lei Cancelier, colocam na gaveta e mandam uma coisa que é uma homenagem ao Ministério Público. E para piorar, você vê como o senador Randolfo fez esse substitutivo, mas nem esse ele quer que seja aprovado de verdade, ele quer que fique como está, porque o único documento que ele mandou anexo a esse projeto de lei para a Câmara é uma manifestação de uma ONG biônica fake do Paraná, dizendo que não, que isso é errado. Eu não sei o nome, mas é pela democracia e liberdade, mas é essas ONGs fake que, na verdade, os procuradores é que montam, entendeu? Para dizer que a sociedade, a sociedade está se manifestando. Mentira, é uma ONG fake lá artificial que eles montaram. Essa ONG dizendo que não, que é contra a lei de abuso de autoridade, não sei o quê. Então, ele manda o projeto dele, que já não muda nada, e manda junto o anexo dizendo para nem aprovar o projeto dele. Então, é má fé, pega em flagrante, Wellington. Pois é, inclusive eu vou entrar em contato hoje com o irmão do falecido cancelier, o Ascioli, que já deu entrevista aqui o ano passado a gente, não é no programa, no mês de novembro a gente, para que ele peça a retirada do nome do irmão dele dessa lei, se for aprovada aí, feita nas coxas. Eu vou usar a expressão da Bahia, tá? Feita nas coxas, isso aí. Que aprovou uma coisa e foi lá e querem emprenhar nas coxas. É a expressão bem popular. Vou ficar aqui procurando as palavras aqui, tem um dicionário para cacete aqui atrás, não vou ficar usando palavras difíceis não, tá? Para a gente, porque tem que respeitar a memória do reitor cancelier, tá bom? Porque são dois golpes, é a terceira morte dele. A promoção da delegada Macarena, superintendente, é um tiro na cabeça de um morto, entendeu? E agora essa coisa aí de roubar a pasta do Requião e botar a do assessor de imprensa do Ministério Público. Vamos falar sério. Que, que, velho, eu vou respeitar isso aí, rapaz, não dá para respeitar. É uma justiça canalha. Uns políticos que foram colocados lá, muitos pela fraude eleitoral, e aí estão lá atendendo, queriam o salário dele, da família. Estão lá atendendo o pedido de quem manda mesmo. A bancada que a gente sabe aqui é boi, bala, bíblia, branquinha, que é a cocaína. E o outro B agora que não está na cabeça. Banco. Opa, esse é o pior de todos, banco. A maior bancada, que ninguém fala. Então, isso aqui, o que a gente está fazendo aqui é o anti-fake news, tá? O fake news de verdade não é o que você publica, porque mentira tem pernas curtas. O fake news de verdade é a omissão, é o ghost news. O fantasma, a notícia é fantasma. A que não aparece na Globo, no UOL, no SBT, na Band, de que aquele careca, o sufista do senso comum, né? Michel Temer é muito importante para a estabilidade política e econômica do nosso Brasil. Boa noite, né? É isso aí. A notícia que não aparece com esses canais aí e também na Globosfera, que fica comentando o que Merval fez. Ah, Merval hoje escovou os dentes. Mirileitão maquiou o rosto, fez, botou botox. Eu quero lá saber desse povo, rapaz. Eu quero saber a do pressa. Eu quero saber quem roubou a pasta de Requião na lei cancelier. Eu quero saber quem tirou o nome de Tacla Duran da CPMI, tá? Eu quero saber quem está tentando impedir ações na justiça para que o leilão do pré-sal seja cancelado. Eu quero saber disso. É isso aí que é política. É isso que é importante. É isso que é justiça. Tá bom? Eu quero lá saber de... Ah, porque Luciano Huck foi para o Faustão. Duas merdas. Faustão? Olha, se você der um voto a Luciano Huck, você merece realmente o Brasil que está aí. Tá? Já que ele antecipou a campanha dele, eu vou antecipar a minha anti-campanha. Tá? Quem der um voto a Luciano Huck merece sofrer pra cacete. Vai lá, Romulus. Ué, então, você falava aí do Ministério... De quem não quer ouvir Tacla Duran na CPI. Você sabe que ontem o Ministério Público, já no segundo grau, que atua lá no TRF4, negou o recurso da defesa do presidente Lula contra a decisão do Moro pela terceira vez, negando o pedido pra que Tacla Duran seja ouvido como testemunha de defesa. O doutor Zanin anexou aquele vídeo em que o Tacla Duran fala que tem muito a esclarecer pra esse processo do presidente Lula. E o Ministério Público falou que não. Lógico que não. Eles estão cobrindo com o pessoal lá de Curitiba. Que, afinal, como a gente sabe, o Elton, planejou escrever uma carta rogatória, clandestina, sem que ninguém soubesse. Não tá no processo. Pra ir secretamente ouvir o Tacla Duran na Espanha. E aí, como eles queriam saber o que ele tinha a dizer, o que ele tinha de documento, mas aí, nesse meio tempo, Tacla Duran foi à CPI, mostrou os documentos periciados na Espanha, e aí ia ficar mal, porque eles disseram que não sabiam o endereço. Os procuradores e o Sérgio Moro, Wellington, diziam que não podiam atender o pedido do presidente Lula e da defesa dele de ouvir o Tacla Duran na Espanha, porque não sabiam o endereço. Mas já tinham, ó, há meses, mandado uma carta rogatória fantasma pra Espanha, pra ir lá saber o que ele sabia. Então, eles, mais uma vez, como o Tacla Duran vai poder dizer isso, e muito mais, o Ministério Público lá de Porto Alegre, que atua no TRR, recusou o recurso pedindo pra vir o Tacla Duran. Por que que eles têm tanto medo do que o Tacla Duran tem a dizer, Wellington? Pois é, muito estranho tudo isso, viu, Romulus? E é por isso que a gente tá aqui, pra perguntar, a gente que é aqui, sabe o que é a notícia de verdade? Ninguém sabia disso aí da Lei Cancelier no Brasil, sabe por quê? Porque a imprensa é canalha, a imprensa monopolista do Brasil é canalha, por isso que a gente chama de PIG, Partido da Imprensa Golpista, tá? A gente não pode admitir jeitinho, esse negócio de jeitinho, isso aí foi da época da ditadura, pra você querer ter orgulho de ser malandro, e se dando mal o tempo todo. Porque jeitinho é sobrevida, a gente tem que trabalhar pra viver, e não pra sobreviver. Quem sobrevive é animal irracional, que não consegue planejar o futuro a médio e longo prazos. Nós somos, em tese, né, racionais, então temos que planejar, e pra planejar tem que participar ativamente da política. De outro jeito, a gente vai ser mais um insano aí no meio da floresta. Ô Romulus, vá falando aí, mas com aquela sutileza de quem pode ser interrompido a qualquer momento, tá bom? Porque eu vou aqui já chamar o nosso primeiro convidado do dia. Vem, senhor Wellington, vou fazer um comentário brevíssimo, que é o seguinte, tem muita gente, eu vi aí, acabou de subir um comentário perguntando, cadê a Tássia? Tô com saudade da Tássia, a gente também morre de saudade da Tássia, mas a Tássia tá trabalhando, ela tá com vários projetos lá em Portugal, e ela, no momento, não tá podendo participar tanto virtualmente na luta, mas ela tá, eu tô sempre falando com ela no WhatsApp, e sempre que possível a gente vai ter ela aqui, no Cafeína, mas durante o dia, ela tá lá, tá trabalhando, gente, é por isso que ela não tá aqui de manhã. Pois é, então a gente agora vai conversar aqui com o Samuel Gomes, que é jurista e que está aqui com a gente, é o nosso primeiro convidado a participar do programa de hoje. Samuel, você está próximo de algum, de alguma caixa de som, alguma coisa assim, que tá dando aquele zumbido habitual da interferência do aparelho celular no aparelho de som, tá bom? Então, você precisa afastar, já me ouviu aí, muito importante isso. Bom dia, Samuel Gomes! Bom dia, Wesley, bom dia, homens e amigos. Olha, Samuel, tá muito ruim aí, você está próximo de algum aparelho de som, não tá muito boa a sua, a sua, o seu som, você precisa sair de, ou desligar um som, um aparelho de som. Agora? Agora tá ótimo. Bom dia, Samuel Gomes! Bom dia, bom dia, Rômulo também, grande abraço a todos, grato aí pela oportunidade. Opa, oportunidade é nossa, ter um advogado, um jurista do seu peso aqui no nosso programa, você que atua no Paraná e também em Brasília. Bom dia, eu quero agradecer desde já a sua participação aqui no nosso programa. Olha, não é segredo pra ninguém, eu divulguei ontem, inclusive, lá no blog, o Cafezinho, um texto seu muito bom, fazendo um paralelo histórico e contextualizando, obviamente, com o dia 24 de janeiro. E é assim que eu quero começar a nossa conversa, Samuel, como é que você vê o cenário do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, certo? Para o dia 24, com esse apanhado histórico, com tudo que essa área do país representa para a nossa história de resistência e por lutas dignas pela democracia e pelo Estado Social e pela soberania nacional. Olá, Samuel. De repente, o Samuel sumiu. Vamos saber aqui o que está acontecendo com o Samuel. Acho que ele está com o sinal da internet bastante prejudicado. Ele está no interior do Paraná fazendo lá uma incursão. E pode ser isso aí. Eu vou tentar, mais uma vez, a ligação aqui com o Samuel. E, enquanto isso, eu vou repetindo aqui. Estamos aqui tentando contato com o Samuel Gomes, que é jurista e que está aí à frente de uma série de ações para o dia 24 de janeiro, em Porto Alegre. Certo? Quando o TRF4 vai julgar Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá, Samuel. Agora vamos tentar. Samuel, você pode fazer um paralelo? Você pode falar um pouco sobre o seu texto que foi publicado ontem no blog O Cafézinho? Pois é. Bom dia novamente. Veja, Porto Alegre se transforma nesse momento... Eu dizia, nesse texto que você gentilmente publicou, vocês publicaram... Porto Alegre passa a ser um território geográfico, um ponto localizável por coordenadas geográficas, mas um território simbólico, um território onírico, um espaço a ser conquistado pela nacionalidade. É até interessante falar em termos de território, porque nós estamos, nesse momento, uma boa parte dos brasileiros, os estratos mais conscientes da nacionalidade se dão conta e sentem, percebem que nós estamos sob intervenção estrangeira. Nós é como se não tivéssemos um governo, porque nós temos na presidência da República um prisioneiro dos seus próprios erros. Alguém que acorda, do momento em que acorda, a hora que vai dormir, tem como único objetivo não ser preso e, para isso, precisa preservar-se no poder. Uma pessoa assim, um refém, está absolutamente submetido à vontade das potestades econômicas que podem mantê-lo no poder. É só isso que explica a agenda política na qual nós estamos. E essas mesmas potestades, poder econômico, capital internacional, o brasileiro e o seu braço midiático, é que, nesse momento, fizeram, fez uma jogada estratégica. O movimento, nós estamos em guerra e o teatro de operações, a batalha do momento, passou a ser de Porto Alegre, não por uma escolha nossa, não foi escolhido por nós também o dia 24 de janeiro, mas por um movimento do adversário. Eu me permitiria dizer, para poder usar o termo adequado nesse momento, o movimento do inimigo. Os juízes do TRF4, como se fossem estrategistas e não juízes, escolhem um dia no recesso do judiciário, apressam o processo de julgamento, ou melhor, de condenação do Lula, para promover um acontecimento, um acontecimento histórico, uma jogada decisiva para eles, na visão deles, uma espécie de um golpe verdadeiro, um golpe de misericórdia. E também o fazem pelo desespero da perda de importância e da perda de apoio da Lava Jato em todo o Brasil. E marcam essa data para o dia 24 de janeiro. E, com isso, impõe a nós, que estamos em guerra pelo Brasil, em luta pela defesa do nosso direito, que o Brasil cumpra o seu destino, impõe a nós também o movimento de ocuparmos esse território simbólico e adensarmos a energia em defesa do Brasil. Ok. Ô, Samuel, no finalzinho aí, houve uma falha da conexão, mas deu para compreender o que você falou. Mas agora quem vai fazer a pergunta é o Romulus, que está lá na Suíça. Romulus. Bom dia, meu amigo Samuel. Mas primeiro eu quero fazer um comentário, Wellington, olhando para quem está nos ouvindo. Você está gostando do que o Samuel Gomes está dizendo? Pois sabe aquele além de jurista, um advogado atuante, ele também é militante do PMDB. Você que ontem estava falando aqui, depois da entrevista do Requião, ah, mas o Requião é do PMDB, falando mal do PMDB e faz uma simplificação burra, achando que todo PMDB é todo Jucá, é todo Cunha, é todo Michel Temer, saiba que o Samuel Gomes e o Requião são também PMDB. Como eu falei, Samuel, o senador Requião convocou todos os diretórios do Sul a irem para Porto Alegre. O diretório de Porto Alegre, do Paraná, o diretório de Curitiba, Curitiba do Sérgio Moro, vão estar lá em Porto Alegre. Então, eu queria, Samuel, que você explicasse para as pessoas essa peculiaridade do PMDB, o PMDB, a diversidade que tem dele dentro do partido, que muitos conhecem nas cúpulas, mas eu queria que você falasse da base, da militância do PMDB, e que você falasse sobre esse movimento da militância que vai estar em Porto Alegre, cuja organização, inclusive, de cuja organização você participa. Samuel. Samuel, você ouviu a pergunta do Romulus? Alô, Samuel, você ouviu a pergunta do Romulus? Eu, 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 eu entrei com uma certa falha, se você puder repetir a pergunta. Tudo bem, eu vou... Eu estou com falha de comunicação. Tá bom, olha, mas o seu sinal, se você puder ficar mais próximo do seu sinal aí, da internet, não sei o que está acontecendo, mas está falhando agora um pouco a sua voz. De qualquer forma, eu vou repetir aqui para você. O Romulus fez aqui uma observação que algumas pessoas têm a maior cisma ainda em relação a partida. Algumas pessoas têm a maior cisma ainda em relação ao partido. E, obviamente, uma parte do PMDB apoiou aí o... Esse estado de golpe, estado de exceção que estamos vivendo no Brasil. E é exatamente a turma que está lá, né? Juca, Temer, Moreira Franco, aquele time maravilhoso que está aí, né? Mas o PMDB, ele tem diversas franjas. E temos aí, por exemplo, o senador Roberto Requião, que é uma exceção. E você, que também é ativo na política, o Romulus pede para que você explique um pouco sobre essa mobilização do PMDB do Paraná e do Rio Grande do Sul em torno da defesa da democracia e de um julgamento justo para Lula. Olha, o que explica, em primeiro lugar, é que o Lula, nesse momento, ele não representa o PMDB. O Lula está... O Lula encarna o povo brasileiro. A defesa do Lula não deveria ser objeto de qualquer hesitação. Hesitação. Vocês me escutam aí? Muito bem. A defesa do Lula não deveria ser objeto de qualquer hesitação por qualquer brasileiro. Porque o Lula, nesse momento, não é um candidato de esquerda, um futuro candidato de esquerda, não é um ex-presidente da República. O Lula não é alguém que possa compor uma frente em defesa. O Lula é um cidadão brasileiro. O Lula hoje é Zumbi dos Palmares. O Lula hoje é Tiradentes. O Lula hoje é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas e a Brizola e a Rui Barbosa e é o Marão do Rio Branco. Getúlio é a permanência da integridade territorial do Brasil. O Lula é a permanência do direito dos brasileiros de terem o uso livre, consciente que, por sua escolha, das riquezas naturais do Brasil, do petróleo brasileiro. É o direito de ter uma indústria. É o direito de ter um projeto nacional. É o direito de continuar caminhando para o Brasil cumprir o seu destino como pátria, como país e como nação. A defesa do Lula não é uma opção. A defesa do Lula de ser candidato à Presidenta da República é o direito do Lula de participar como cidadão do processo democrático para que o povo julgue o Lula pelos seus erros e pelos seus acertos. É um direito da nacionalidade, é uma imposição que se coloca pela história a qualquer brasileiro que pense mais de dois segundos a respeito do que está acontecendo no nosso país. Então, o que explica a participação do PNDB do Sul do Brasil é isso. É porque nesse momento Lula representa o povo brasileiro. Ô Samuel Gomes, você é advogado, atua no Paraná, atua também em Brasília, já viu de tudo, já viu cabeça de bacalhau, enterro de anão, duvido que tenha visto Cunha preso. Agora, eu quero saber o seguinte, você espera desses juízes aí do TRF4 alguma coisa que seja coerente com a Constituição, coerente com a Justiça? Eu acredito que o Lula está condenado. Eles marcaram a condenação do Lula num gesto de estratégias e não de juízes e eles são ali a continuação do Sérgio Moro que não é juiz, que é parte, que é autor de uma, como se fosse um coautor de uma ação juntamente com uma parte do Ministério Público. mas eu penso que nós poderemos ter em razão deste movimento da convocação que o governo senador Requião fez, que a Frente Brasil Popular, que os brasileiros fizeram para uma reação inteligente que estamos todos tentando montar a maior possível, poderemos ter um voto de um juiz que dissenta, que tenha uma posição diferente dos dois juízes. Isso já seria nesse momento o máximo que nós poderíamos esperar, porque isso abre um conjunto de possibilidades processuais que serão utilizadas pelos advogados que patrocinam a defesa do ex-presidente Lula e isso implicará em uma alteração de calendário. O que hoje está em disputa é o tempo. O tempo corre neste momento a favor do povo brasileiro. precisamos ter uma vitória de um voto divergente e com isso o tempo e dará tempo para a mobilização, porque eu não tenho dúvida que cada dia que passe mais brasileiros entenderão o que está acontecendo no Brasil, mais a verdade vai se estabelecendo, mais este tiranete de plantão vai mostrando a que serve, mais as contradições se avolumam e mais a consciência nacional se estabelece para que o Brasil atravesse esse tempo tenebroso e consiga retomar o caminho do seu desenvolvimento, da sua democracia para ser uma nação desenvolvida, próspera e que una a América do Sul e estabeleça uma referência de civilidade para a humanidade. Estamos conversando com o jurista Samuel Gomes, ele que atua no Distrito Federal Brasília e também no Estado do Paraná, estamos falando aqui sobre a expectativa para o dia 24 de janeiro quando, segundo Samuel, Lula será condenado. Agora, a questão é saber se ele vai perder de goleada ou se ele vai perder por 2x1, fazendo um gol fora de casa, como a gente joga na gíria do futebol para ter a possibilidade de recorrer, usar aquelas coisas, recursos e etc para chegar até a fase da campanha. Eu, particularmente, acho que vai ser 3x0, porque quem manda na justiça é a Rede Globo, a mesma, da máfia da FIFA. O Brasil é isso aí, máfia da FIFA, tráfico de cocaína mandando no país, é isso que está acontecendo aí, banco, tudo que não presta. Rômulo, agora é a sua vez perguntar para a gente encerrar a participação aqui do Samuel. Samuel, ontem, o TRF4, mostrando que já sentiu a pressão, soltou uma nota dizendo que, mesmo condenado, o presidente Lula não seria preso no dia 24, porque ainda faltam embargos de declaração e outros recursos, talvez até embargos infringentes. Então, eles já estão sentindo a pressão que é para o pessoal não chegar com tanta raiva lá, botando a casa abaixo. Então, eles já vão falar, não, não, gente, a gente não vai prender, não. Mas eu queria te perguntar, Samuel, o seguinte, a mesma imprensa de direita negociou, negociou, noticiou algo que eu espero que seja uma fake news. dando conta de que o presidente Lula não iria a Porto Alegre no dia 24, que ele ficaria por recomendação dos advogados em São Paulo, para não acirrar os ânimos. Você que está organizando, participa da organização da ida do PMDB do Paraná para lá, eu queria que você desse sua opinião. Você acha conveniente que o presidente Lula não vá a Porto Alegre? Eu acho que é um elemento de galvanização para trazer mais gente e ele tem que estar lá falando daquelas pessoas que estão indo lá para defender o Brasil, mas também ele. Como que o presidente Lula não vai? O que você acha disso, Samuel Gomes? Olha, o TRF4, ao divulgar essa nota, na verdade, o que procurou, na minha opinião, é reduzir a mobilização. É dizer que não seria necessário ir lá, porque não acontecerá nada que justifique a presença dos brasileiros. Essa tentativa de desmobilização já sofreu, antes, duas derrotas. A primeira derrota foi quando o Ministério Público pediu ao juiz plantonista da Justiça Federal que proibisse a toda e qualquer, eles queriam, na verdade, o Ministério Público era transformar o Porto Alegre numa espécie de um quartel deles, que o Lula estivesse sendo julgado dentro de uma fortaleza militar. Não queriam um povo de jeito nenhum, queriam criar dois bantustões, um da nota do povo brasileiro, onde colocaria o povo brasileiro e o outro, o que eles chamam de adversários do ex-presidente. Esses que enchem de vazio as ruas brasileiras, esses que não existem mais, praticamente, mas sofreram uma derrota. O juiz disse que não faria isso, autorizou a circulação, autorizou, inclusive, próximo do tribunal. Então, essa foi a primeira derrota. E à medida que o povo se organiza e as caravanas e a consciência nacional e internacional se abuduma, eles dizem isso para dizer, olha, não precisa vir para cá, porque, afinal de contas, o Lula não vai ser preso, então, vou estar fazendo o que aqui? A questão não é essa. O Lula, é claro que é possível ter embargos de declaração, é possível, se tiver um voto divergente, fazer embargos divergentes, que vai ser julgado pela outra Câmara, pela quarta Câmara, depois ainda embargos de declaração. A imagem que eles querem é do Lula entrando no camurão. É esse o objetivo que impedia o Lula de ser declarado da Presidente da República. Mas, eu não acredito que isso tenha a menor relevância. Nós não estamos indo lá para acompanhar um determinado ato processual. Nós estamos indo a Porto Alegre para retomar o Brasil. Porto Alegre, nesse momento, é a capital sitiada do povo brasileiro, é a capital do Brasil. Brasília não é a capital do Brasil, dia 24. A capital desse território simbólico da nação, da história do Brasil, do nosso destino, do nosso porvir, do nosso futuro e do nosso passado é Porto Alegre. Então, as pessoas, os brasileiros, vão a Porto Alegre. Não é por uma filigrama ou outra, jurídica, você vai ter. Não, nós vamos lá para mostrar que nós estamos dando este passo e no próximo passo nós daremos um passo com mais gente, com mais mobilidade, com mais experiência, com mais musculatura a cada dia que passe nós estaremos mais fortes, mais conscientes, mais tranquilos, mais seguros do nosso passado e do nosso futuro. Agora, outra coisa, se o Lula deve ir ou não a Porto Alegre ou ficar em São Paulo, a estratégia dos advogados talvez esteja correta. Olha, dá a impressão que o Lula mesmo não pode ser ele a fazer uma espécie de piquete na porta do fórum. Ele não é a pessoa dele. Ele estará onde ele esteja estará, não interessa se estiver em São Paulo, o povo estará em Porto Alegre porque é lá um ato, mas ele estará também em São Paulo, vocês estarão aí na Suécia e na Suíça, o Requeão estará em Porto Alegre, o Ciro não estará, estará pensando que se não for da próxima ele não poderá deixar de ir e o povo brasileiro estará onde estiver junto porque não é a presença física do Lula que vai fazer a diferença nesse momento. Se os advogados acham que pareceria uma pressão, eu acho que talvez eles estejam corretos. Isso não é motivo para nós transformarmos isso numa questão tão fundamental e nem nos dividir em nada. O Lula vai ficar em São Paulo, não tem problema e vai ficar, não é ficar fugindo medo de mandado de prisão, vai ficar porque mostra que mesmo sem ele o povo brasileiro está se mobilizando pelo Brasil. Samuel, para terminar aqui a sua participação, eu já tinha anunciado que era a última pergunta do Rômulo, mas eu vou fazer essa última aqui. Olha, no cenário hipotético, no cenário hipotético que é o cenário que eu acredito que vai ser confirmado, não porque a população não tenha força, não porque não seja importante a pressão popular, muito pelo contrário, você sabe que eu estou totalmente engajado na pressão e na convocação. minha posição sem dúvida nenhuma. Agora, eu não acredito, porque a justiça brasileira não existe, pelo menos esses representantes das justiças aí, eles não são dignos de representação da justiça brasileira. Então, eu acho que vai ser 3 a 0, porque quem manda é a Rede Globo e a Rede Globo já botou no editorial que tem que ser 3 a 0 e se ela manda no futebol, imagine em juiz que quer ser celebridade. Então, digamos que o resultado seja mesmo 3 a 0, como jurista e como ativista político que você é. E aí tem que fazer mesmo a confusão, porque jornalista tem que ser ativista, quem ficar em cima do muro agora, querendo fazer infográficos, querendo fazer reportagem sobre usinhos carinhosos, está do lado de lá, não existe outra possibilidade. Agora é a hora de mostrar a cara. Ou você é contra o golpe e nacionalista, ou você é entreguista e a favor do golpe. É isso que está em jogo no dia 24. Você definiu tudo. É o futuro do Brasil, não o futuro de Lula. Digamos que seja 3 a 0. O que vai acontecer aí, Samuel? Olha, primeiramente, queria me permita fazer um comentário a respeito do que você falou. Não há dúvida de que o judiciário foi colonizado colonizado e está perdendo perdendo a credibilidade e o respeito do povo brasileiro. Eu assino com você tudo o que você disse a respeito disso. Eu acho apenas que este movimento de repousa, de denúncia, de indignação nacional e internacional que se avoluma em solidariedade ao povo brasileiro e a figura que o prestígio que o Lula detém em nível internacional, isso não vamos imaginar que não provoque nenhum calor, nenhum temor, nenhum frio na espinha nessa gente que entrou nesta fria, esses juízes que entraram nesta fria de achar que poderiam ser estrelas de uma nova civilização capital neoliberal no Brasil e não ia acontecer nada. Então, eu penso que as instituições também, Romulo, elas têm um sentido de sobrevivência, porque nós não imaginemos que o judiciário é monolítico, não imaginemos que as contradições não estejam ocorrendo neste momento dentro do judiciário, que não existe os juízes constrangidos e indignados com o que está acontecendo, que existam membros do Ministério Público. Nós, na minha opinião, não devemos confundir o judiciário brasileiro com esse momento e esse movimento e esse grupo e esse grupo lavajatista, etc. Então, talvez até por um sentido de sobrevivência, até para dar a impressão, Romulo, de que não as coisas não são do jeito que você está dizendo, não que o judiciário pense, vamos desmentir o Romulo, mas digamos assim, você expressou uma verdade. Eles, talvez até para tentar dissimular esta verdade, produzam um voto divergente para dar a impressão de que, veja, aqui a coisa funciona democraticamente, há os que pensam do jeito a divergência, nós não somos um partido único, nós somos um tribunal, o juiz tem independência funcional, etc. Talvez por esta razão e também porque eu não descarto a possibilidade de que um dos juízes, este Lau, esse desembargador Lau, que está sob pressão brutal, a Jovem Pan, fez esses dias uma matéria explícita de pressão, a mídia toda está pressionando, eles querem realmente, Romulo, entregar a condenação do Lula por unanimidade, para eles é uma questão de honra, porque eles sabem, a mídia sabe o que é que está em jogo, eles sabem que está em jogo o Brasil, então a pressão é toda para ter uma decisão unânime, então não é muito por ter, digamos, esperança, ingênua, o que seja, mas é por achar que até mesmo como resultado desta nossa pressão e por um sentido de sobrevivência que toda instituição tem a eventualmente tenhamos aí uma decisão divergente, uma posição divergente. Se for unânime, Romulo, o que acontecerá é que os advogados depois de publicado farão embargos de declaração para apontar para apontar contradições ou obscuridades, pedirão esclarecimentos que são necessários para que possam eventualmente apontar depois em um outro recurso que é a nulidade ou o que seja da decisão, isso decorrerá mais algum tempo. Nós estamos em meses, em dias decisivos, dias decisivos para salvar o Brasil. Olha, Samuel, eu quero agradecer a você pela sua participação, disponibilidade, e por todo o apoio também que dá o nosso programa nos bastidores aí, eu tenho que falar isso ao público, e é um prazer enorme tê-lo aqui com a gente, espero que você volte outras vezes, uma pessoa com a sua capacidade que conversou de uma maneira muito tranquila com o público, porque a gente aqui é meio pilhado, eu e o Romulo, a gente fica meio estressado que a gente está de longe querendo partir na jugulado da galera do TRF4, você está aí com suco de maracujá, mais tranquilo, muito obrigado, Samuel Gomes, espero que você volte, e parabéns pela sua força, pela sua luta, e que a gente consiga ter um resultado, eu acho muito pouco essa coisa de perder por dois a um, acho muito pouco, acho que a justiça não pode ser canalha ao ponto de negociar um gol fora de casa, uma coisa, num apartamento que não é de Lula, um crime que não existe, uma loucura, loucura programada do Sérgio Moro, e uma insanidade, melhor ainda, uma insanidade do Sérgio Moro, e que isso está colocando a maior autoridade política do Brasil, na preferência popular, sobre essa condição de julgado por uma coisa que ele não fez, por um crime que não existe, nem que ele não comentou, é que nem existe, mas de qualquer forma você veio aqui e expôs de uma maneira muito clara tudo, e certamente o público hoje está muito melhor informado sobre o que verdadeiramente está acontecendo. Parabéns aí, e continue na luta. Um grande abraço, agora vou ter que correr aqui para ligar para a senadora Leite Sidamata, tá bom? Um grande abraço para você. É, a nossa baiana deve estar esperando. Um grande abraço. Um grande abraço, felicidades para você. Eu comecei aqui com o... Eu até cortei antes, eu comecei aqui com o jurista Samuel Gomes, foi uma ótima conversa. Romulus, enquanto eu tenho contato aqui com a nossa... Isso. Enquanto você liga, eu quero dizer, respeito a opinião divergente do Samuel, eu concorda com, teoricamente, a defesa do presidente Lula, porque eu não sei, saiu no PIG, mas eu discordo. Essa história de dizer que não parecer que pressiona tribunal, isso é quando é julgamento normal, de verdade. Ali é política, então política tem que pressionar assim. Então a Globo está pressionando o editorial, a gente pressiona na pauta privada. Então, para mim, minha opinião, o presidente Lula tem que estar lá para prestigiar as pessoas que estão indo lá defendê-lo. Pois é, Romulus, eu concordo com você. Bom dia, senadora Lidzi da Mata. Alô? Bom dia, senadora Lidzi da Mata. Bom dia. Aqui é o Wellington. Wellington. Sim, bom dia, Wellington. Bom dia a todos os ouvintes e companheiros que lutam e acompanham o Cafezinho. Pois é, aqui o programa Duplo Expresso transmitido também no Cafezinho, em outras páginas como o Brasil 247, como Falando Verdades, Botando Pilha, Dilma Resistente, Lula Presidente, muita gente aí, transmitindo o nosso programa. Senadora, quem disse que baiano não acorda cedo está mentindo. Eu sou baiano, acordo de madrugada, a senhora aí dando esse exemplo. Ah, sim. Na Bahia, com um dia bonito, com os dias bonitos que estão fazendo aqui, embora hoje esteja chovendo nesse momento, é o recomendável para a gente não pegar um sol muito escaldante. Pois é, com certeza. Sinto muita falta disso. Eu aqui na Suécia, nesse frio que até pinguim pede agasalho, né? E quem vai falar com a gente também daqui a pouquinho é o Romulus, meu colega que apresenta o programa comigo. Digo aqui que está na Suíça, que também não tem nada de calor por lá. Senadora, amanhã é o dia da lavagem do Bonfim, senadora, mas a lavagem do Bonfim que é um ato cultural, que é um ato religioso, que faz parte do simbolismo que é o sincretismo religioso no Brasil e sobretudo na Bahia, onde tem essa representação muito forte, é também um ato político muito grande. Eu duvido que o Grampinho, por exemplo, vá às ruas. Grampinho, para quem não conhece, é o prefeito de Salvador, ACM Neto, que o avô era o do Grampo, ele é o Grampinho, ele é a herança do avô. Então, ele duvido que ele vá sem seguranças à volta dele, porque a última experiência dele na lavagem do Bonfim não foi muito boa. Mas como boa anfitriã que a senhora é, eu já soube que Glaze Hoffman vai estar aí amanhã e outras pessoas. a senhora vai estar certamente nessa festa, não é, senadora? Claro, eu sou uma frequentadora da festa do Bonfim há mais de 20 anos, que não falto a nenhuma, não é? Acho que é um ato de fé dos baianos, é como se para nós a virada do ano acontecesse agora. a Bahia vai toda de branco percorrer os oito quilômetros que separam a igreja da Conceição da Praia da igreja do Bonfim para pedir as graças do senhor do Bonfim para iniciar o ano, não é? E ao pedir essas graças numa referência de fé católica, e também você sabe com o nosso sincretismo que você já destacou, a característica central da festa do Bonfim é justamente a adesão que o o candomblé as pessoas que professam a profissão a a religião afro de matriz africana do candomblé identificavam santos que se aproximavam das características dos seus orixás para poder manifestar-se já que era proibido até os anos 1990 as manifestações dos manifestantes das manifestações daqueles que professavam a religião de matriz africana no candomblé a sua manifestação aberta então eles identificavam o Oxalá com o senhor do Bonfim e iam nessa manifestação e lavavam as escadarias da igreja do Bonfim lavavam literalmente com água de cheiro com água com alfazema para poder obter essas bênçãos e essas graças então há muitos anos a política baiana os militantes políticos baianos sindicalistas e militantes em geral se agregaram a estas manifestações de fé do povo baiano e vão levando também faixas cartazes dizendo o que desejam para o ano que não querem reforma da previdência nem trabalhista é assim por diante você conhece bem que você é baiano então há muitos e muitos anos que os governantes aderem ao ato a missa e ao ato inicial católico na igreja e o povo se agrega em torno de todo o largo da igreja da Nossa Senhora da Conceição da Praia e de lá parte em procissão na frente uma procissão com baianas e uma procissão católica em que vai levando a imagem do Senhor do Bom Fim até a igreja do Bom Fim e atrás dela uma multidão de pessoas que vão ou rezando e na verdade essa festa é tão grande que se transforma uma grande parte daquilo que se chama a adesão ao profano a festa profana que as pessoas vão com samba com carroças todas elas iniciando esta alegria de iniciar o ano com o Bom Fim mas pode dizer Senadora só para interromper tem uma coisa aqui a senhora vai voltar para concluir o pensamento sobre a festa do Bom Fim tem uns juristas aqui no Brasil que acham que tem o Whatsapp de Cristo eu e Rômulo que moramos na Suíça recebemos a informação que Cristo não usa mais o Whatsapp ele usa o Signal e ele manda a gente porque é criptografado então ele manda para a gente mandou uma mensagem mandando dizer agora aqui a senhora o seguinte que ter fé não é viver triste e com o joelho em cima do milho não é viver alegre é viver construindo uma vida feliz e é para celebrar a vida claro por isso que ele multiplicou aqui ele está dizendo que por isso que ele multiplicou pão e o vinho para todo mundo fazer festa e se alimentar então é isso aí conclua senadora para a gente entrar em política na veia agora tá bom não e você sabe o Elton e Rômulo e todos os que participam do cafezinho que a grande referência da Bahia do hino do senhor do bom fim que é cantado em todos os cantos e que quem puxa essa grande festa na verdade muito amado pelos baianos é um hino referenciando-se ao 2 de julho que é a grande data de independência da Bahia da luta da independência quando a Bahia se levantou para garantir aqui no nordeste brasileiro a consolidação da independência do Brasil portanto há muito tempo o centenário do bom fim do 2 de julho foi inspirador para os baianos de um hino do senhor do bom fim que liga a luta a luta cívica do povo baiano a sua fé e a sua religião mas vamos lá vamos lá eu falei que a senadora Glaise Hoffman vai estar outros políticos também mas agora a pergunta é do Romulo que está lá no Suíça Romulo senadora Lidice da Mata nós falávamos ainda agora antes da senhora entrar no ar com um militante do PMDB que vai levar vai junto com todo o diretório estadual do PMDB do Paraná para Porto Alegre e muita gente é crítica ao PMDB e não entende a diversidade que existe dentro do partido da mesma forma o PSB da senhora está rachado a senhora sempre esteve lutando contra o golpe luta lá no Congresso contra o avanço das pautas regressivas antissociais desse governo golpista eu queria que a senhora explicasse a circunstância atual do PSB qual é o campo majoritário o PSB em 2018 deve voltar ao seu leito natural que é junto ao povo junto à soberania brasileira ou vai continuar com essa parcela mandando no partido que está aderindo ao golpe tem até ministério olha não o partido não tem ministério o partido adotou já já tomou uma decisão há alguns meses quase no início do ano passado no meio no meio do ano passado de romper com o governo Paulo houve um problema aqui na conexão da senadora Lidice eu vou voltar a ligar pra ela aqui senadora se a senhora estiver me ouvindo aí eu vou voltar a ligar houve um probleminha aqui estamos conversando com a senadora Lidice da Mata do PSB da Bahia mas que representa os interesses do Brasil com certeza a senadora Lidice da Mata que é uma verdadeira batalhadora uma verdadeira lutadora e que está sempre no lado certo da história buscando a correção buscando a democracia buscando a liberdade de expressão buscando valores que estão sendo usurpados diariamente desde que o golpe foi consumado aliás um pouco antes do golpe ser consumado e isso faz com que a gente valorize mais e mais a presença de mulheres como a senadora Lidice da Mata na política Rolos você assume enquanto eu tento aqui resolver com a senadora ontem segunda-feira eu falava com a senadora Glaise Hoffman o destaque das mulheres na defesa da presidenta Dilma no golpe a senadora Lidice da Mata é mais uma que se destacou e realmente a gente vê né Wellington como na sociedade machista a mulher tem que ser muito melhor do que o homem para chegar no mesmo posto me desculpe os senadores mas as senadoras de uma forma geral tem tido um desempenho desde a luta contra o golpe até hoje assim superior desculpe ter que falar isso pois é ainda estou tentando aqui houve um problema na conexão mas certamente a gente vai resolver isso daqui a pouquinho e a senadora Lidice da Mata é uma pessoa que tem já deu entrevista aqui a gente inclusive quando participou do programa cafeína e ela realmente é uma pessoa que tem um lado interessante na política brasileira ela já foi prefeita de Salvador lutou contra o carlismo não é então é uma pessoa que tem história e é uma honra tê-la aqui quando o Skype deixa então é melhor ainda não é Romulo? é e foi uma maravilha dar um break um tempo de falando de coisa grave para ela falasse a maravilha que fosse essa entrada dela inicial falando da festa do Senhor do Bom Fim eu fiquei aqui ouvindo com gosto um sorriso na cara no olho no lábio ouvindo para um pouquinho de falar dessa coisa da extensão de TRF4 de golpe e ela contando essa maravilha cultural que é a Bahia que é o sincretismo que é a tolerância a igreja católica permitindo que as baianas lá candomblessistas lavem a escadaria e isso é o Brasil o Brasil é tolerância é 500 anos de tolerância não é o que a gente vê de gente disseminando ódio religioso aliás eles disseminam ódio religioso Wellington para fazer uso político a gente vê muito isso aí o pessoal está fazendo isso usando politicamente esse tipo de coisa então isso é a Bahia a Bahia é o Brasil é o verdadeiro Brasil foi lá que o Brasil foi descoberto por acaso então é isso 500 anos de tolerância e de convivência harmônica entre o diferente Pois é estamos tentando restabelecer aqui o contato com a senadora Lidice da Mata do PSB da Bahia esse é o programa duplo expresso transmitido ao vivo de segunda a sexta a partir das seis da manhã eu sou o Wellington Calazans falando ao vivo a partir de Estocolmo capital da Suécia e o Romulus Maia está na Suíça ele também apresenta o programa aqui comigo esse programa que já mudou de nome já foi cafezinho no WC já foi expresso da manhã agora é duplo expresso mas agora a gente vai parar de mudar de nome fica duplo expresso e para com isso então o programa também vai estrear a própria página do programa duplo expresso.com eu sugiro aí a você que compartilhe o programa e as páginas que estão retransmitindo você curte ativa as notificações e fortalece essa corrente de resistência eu acho que a gente perdeu mesmo de vez aqui a senadora Lidice eu estou tentando de todas as maneiras não sei o que está acontecendo ela está escrevendo alguma coisa aqui vamos saber o que está acontecendo e se eu receber aqui eu pedi um número para que eu possa ah sim agora eu recebi o número de um telefone então vai ficar mais fácil eu ligar diretamente para o telefone tá bom enquanto você vai ligando eu só vou dizendo que a senadora Lidice me corrigiu realmente o PSB foi do governo e saiu e isso é para você ver como é importante em vez de dizer ah todo mundo que é bom sai do PMDB todo mundo que é do PSB bom sai do PSB não ela ficou lá lutando e provavelmente com o esforço dela e de outras pessoas conseguiram fazer essa guinada do PSB da mesma forma o senador Requião que ainda está no PMDB está lutando para pegar a parcela majoritária e sair do golpe e defender a democracia é isso aí agora sim a gente vai voltar a ter a senadora Lidice da Mata para complementar senadora a ligação teve um probleminha aí no Skype mas agora a gente vai como a gente fala na Bahia na Tora na ligação tradicional e a senhora estava explicando que o partido já havia abandonado ministérios há algum tempo e já tem uma postura de resistência e contra essa estrutura podre que está aí pode complementar o pensamento exatamente exatamente o é para você alô estou ouvindo bem para você entender como as coisas são complicadas na verdade o PSB desde o início tomou a decisão no seu diretório de não indicar e nem participar do governo Temer mas a bancada de deputados federais de deputados federal tomou a decisão de indicar um dos seus membros para o ministério e a direção do partido foi tolerante infelizmente com essa situação isso não podia dar certo foi um ano de muita luta interna para se conseguir viabilizar a decisão que finalmente foi vitoriosa que foi a de saída do governo e de punição daqueles que permanecessem com essa decisão senadora como é eu estou ouvindo bem senadora como é que a senhora está vendo tudo isso aí em torno do dia 24 de janeiro esse julgamento por um crime que não existe uma coisa que inventaram um apartamento que não é de Lula aquela coisa que a gente já sabe que a gente fica discutindo aqui enquanto o pré-sal é entregue enquanto entregam 10 bilhões da Petrobras ao capital vadio enquanto destroem os direitos trabalhistas aí estão discutindo o triplex do Guarujá mas isso aí essa canalice do Sérgio Moro pode tirar o Lula do páreo eleitoral isso mudaria todo um contexto político do Brasil qual a sua avaliação sobre tudo isso senadora? Sem dúvida nenhuma Wellington essas medidas elas vão nas duas direções a primeira direção é enfraquecer aquele que foi e é a principal liderança política do país hoje uma referência para o mundo do trabalho para os trabalhadores brasileiros de um governo que teve como centro como estratégia central a inclusão social e isso atingiu profundamente os interesses do segmento da classe né interesse de classe do capital do capital financeiro do grande capital também produtivo no Brasil de uma maneira tamanha que eles não suportavam a ideia de ter um governo que pudesse continuar indo nessa direção e em segundo lugar na outra a outra consequência é que a luta para defender a figura de Lula a luta para defender o direito de Lula de ser candidato a luta para defender os instrumentos permanentes de democracia e o estado de direito no Brasil certamente reúne centralmente as forças do povo trabalhador e isso faz com que eles tenham mais possibilidade e fiquem mais à vontade para perpetrar os golpes que vem aplicando contra a economia nacional e contra a soberania nacional então é um projeto perverso é um projeto nefasto aos interesses do povo brasileiro de forma muito profunda nunca na história do Brasil que fez tão rapidamente um processo de entrega da soberania nacional da economia nacional nas mãos do capital estrangeiro então e do interesse da grande banca né do capital financeiro no mundo então o Brasil vive esse momento tão delicado e não é fácil para o povo brasileiro que sempre envolto na sua luta para conquistar dias melhores que justamente no momento contemporâneo em que por 12 anos ele conseguiu unir o crescimento econômico a uma inclusão social ele possa agora ele tenha condições de fazer frente a todo esse processo que conta com a cumplicidade e a o protagonismo da grande mídia nacional o golpe que tirou Dilma da presidência da república tinha esse interesse central afastar do governo uma presidente que é honesta mas e que eles não tinham como não tiveram como derrotar na urna era preciso retirá-la do governo usando todos os métodos mais arbitrários possíveis e aí se fez essa grande conspiração com o apoio da mídia da grande mídia nacional com a cumplicidade da parte significativa do judiciário brasileiro e com a total submissão do congresso do parlamento aos interesses desses segmentos aliás atualmente no Brasil eu sou uma política já com mais de 30 anos de vida pública há muitos anos eu digo sempre quando eu entrei na política quando eu participei das primeiras movimentos eleitorais no Brasil a palavra que a gente mais ouvia falar era o povo tudo se fazia em nome do povo em nome dos trabalhadores em nome da maioria da população brasileira hoje a palavra que mais se usa na política brasileira é o mercado é o mercado pode fazer uma medição de quantas vezes é dita esta palavra pelos parlamentares brasileiros tudo é feito em nome do mercado e em nome das forças do capital pois é senadora a senhora sabe que tivemos um problema técnico e o tempo não parou nessa sua ausência então a gente tem aqui alguns minutos para uma última pergunta que o Rômulo vai fazer então eu gostaria que a senhora fosse também e o Rômulo vocês fossem sintéticos na pergunta e resposta tá bom? a senadora Litz a senadora Litz deu a deixa perfeita para mim falando dos 30 anos de vida pública dela o que eu queria perguntar é justamente isso senadora a senhora entrou na vida pública nos anos 80 que era um período de reconstrução ali saindo da ditadura a gente teve a crise da dívida a reconstrução política com a constituinte e depois conquistando o voto direto para presidente qual reconstrução a senhora acredita que é mais desafiante senadora aquela que a gente viu nos anos 80 da qual a senhora participou ou a cultura quando o povo voltar ao poder no Brasil? olha eu não li eu vi bem em tudo mas do que pude perceber eu acho que as tarefas em cada momento elas tem a sua própria complexidade é certamente o momento que nós estamos vivendo é um momento muito singular da história do Brasil porque na ditadura militar nós enfrentamos os canhões da ditadura militar o povo brasileiro enfrentou essas dificuldades e tinha estava muito claro para a população que tipo de golpe nós estávamos enfrentando era um golpe armado era um golpe que tinha claramente a sua força hoje nós mantemos uma fachada democrática mas temos estamos a cada dia perdendo mais as características de um estado democrático de direitos portanto é mais complexo é mais difícil para as pessoas entenderem o conteúdo antidemocrático que nós vivemos nesse momento no Brasil e o reflexo dessa virada internacional que a direita está dando no sentido do seu fortalecimento internacional é um movimento novo do capitalismo no mundo e que leva a novos desafios aos povos e aos trabalhadores senadora eu tenho que agradecer muito a sua participação aqui sabemos que a Bahia não tem horário de verão a senhora está em Salvador São Odorno que a senhora está capital da Bahia é isso aí estou em Salvador estou em Salvador é isso aí então eu desejo um ano maravilhoso não tive tempo de perguntar sobre o seu destino porque esse é um ano de eleição mas eu espero que o povo baiano saiba reconhecer todo o seu trabalho e possa colocá-la novamente em alguma atividade política para que possamos ter essa representação digna do nosso estado falo isso assim como observador não apenas um observador distante mas como baiano que sou e que conheço com alguma profundidade discutimos até jingle de campanha não foi senadora quando jantamos juntos é verdade quando jantamos juntos é verdade fazer o merchandising aqui do restaurante Emanjá que eu adoro lá na Orla em São Odorno muito obrigado senadora felicidades com muita saudade nem fale da saudade e vamos contar com a senhora aqui outras vezes com certeza porque esse é um ano muito importante para os destinos do Brasil e do povo brasileiro e sei que a senhora está do lado certo da história um grande abraço muito obrigado e um grande abraço a todos os nossos companheiros resistentes tudo de bom para a senhora falamos aqui com a senadora Lidice da Mata do PSB da Bahia e foi uma conversa muito boa o tempo do programa está esgotando deixei esses minutos finais aqui para a gente fazer exatamente o comentário sobre a entrevista Rômulo um prazer enorme essa semana de regresso do programa nós tivemos aqui Glaze Hoffman Roberto Requião agora Lidice da Mata além do nosso comentarista Paulo Gamba que a gente teve aqui hoje o Samuel Gomes estamos realmente com uma pegada que prometemos lá antes do Natal e o programa está indo nesse caminho caminho da reconstrução nacional não é isso Rômulo? Exatamente agora vou fazer um comentário meio meta que é o seguinte é uma delícia ouvir a senadora Lidice falar dessa maneira serena dela falando de assuntos que são duros ela falou com a mesma serenidade que ela estava falando lá do senhor do Bom Fim ela falou da questão partidária falou do desafio da reconstrução de combater um golpe que não ousa dizer o próprio nome um golpe dissimulado mas assim dá até um relaxamento a gente vive tenso aqui a gente que está fora fica mais nervoso por não poder estar na rua lá e não poder ir para Porto Alegre no dia 24 já deu uma relaxada ouvindo a senadora Lidice com toda a sua experiência ampla de vida pública está aí desde eu estava vendo ela se elegeu em 82 miliador em Salvador e foi prefeita da capital hoje a senadora é um prazer e um privilégio como você repetiu a gente falou com a senadora Glaise Hoffman presidenta nacional do PT na segunda ontem com o senador Roberto Requião e hoje com a senadora Lidice esse início de ano do programa está muito bom eu tenho certeza que você que está nos assistindo está apreciando também a participação dessas grandes lideranças não é Wellington? Pois é e nessa linha de tranquilidade amanhã a gente tem a mulher Nióbio a Nióbio Cunha a nossa comentarista de política que é tranquilona ela dá uma anestesia geral na gente a gente fica tranquilaço e também tem o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães que vai comentar também certamente sobre essa carta que ele lançou com a gente e o senador Roberto Requião num live especial que a gente fez uma carta internacional que foi entregue diversas autoridades em todo o mundo e que joga para o mundo esse problema que o brasileiro está vivendo o estado de exceção que é vivido no Brasil com a invasão da justiça na política pois não Romulus para concluir para concluir mesmo eu tenho que agradecer nosso companheiro York Chayeti que está assistindo a gente ele providenciou coordenou as versões em línguas estrangeiras da carta do embaixador Samuel então ela está em inglês está em francês em espanhol estamos providenciando alemão italiano não italiano já foi falta eu acho que falta francês falta francês e o alemão mas já tem italiano espanhol inglês e português evidentemente pois é pode mandar para mim para eu mandar traduzir logo para sueco e a gente fazer a entrega devida tá bom um grande abraço Romulus obrigado por hoje eu recomendo que você curta a página do programa Duplo Expresso a página de todos os blogs e todas as páginas que compartilham o programa acione as notificações sou grato a você que participou espero que vocês tenham gostado do programa de hoje tivemos aí probleminhas técnicos a internet do Samuel em alguns momentos não estava muito boa a da senadora a internet o sinal caiu tivemos que fazer uma ligação convencional tradicional mas deu certo também o som estava bom e amanhã nós voltaremos com mais um programa amanhã temos o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e também a comentarista de política Niobe Cunha Romulus você quer falar mais alguma coisa? é mais um motivo para a gente derrubar o golpe tirar essas teles safadas do Brasil do poder que ficam colocando esse serviço de péssima qualidade tá bom então o meu cocô do dia vai para as teles tá bom? concordo Camila lembrou meu também pois é Camila lembrou aqui cocô a gente não está com prisão de ventre hoje então aqui o cocô do dia são as teles que não está deixando o povo acessar a internet está cortando ligação então as teles que são o cocô essas teles que foram a bandeira do PSDB na privataria tucana eles pegaram o dinheiro do povo sucatearam as telefonias públicas e prometeram e ainda teve a cara de pau lembra do Aécio na campanha porque nós somos as teles do 4G você era do orelhão ô Aécio se aposenta rapaz se aposenta você é uma vergonha vamos lá agora sim desceu são as teles que estão descendo pelo ralo desceram um ótimo dia eu recomendo com muita força que você vá para o Brasil 247 assistir ao Leonardo Atush que vai falar sobre política e política é café da manhã almoço e jantar é porque é ela que movimenta a sua vida quem disse a você que política não se discute odeia você Romulus um abraço um abraço para você que acompanha o programa Leonardo vou compartilhar e vou assistir até lá até lá